Hoje a gente está aqui com uma lenda do Tecno Inglês, o David the Drummer. Obrigado por vir aqui. Você é bem-vindo. O David vai responder. Enfim. Vamos começar. Primeiro, quando você começou e por que? Por que? Eu comecei... quando ou por que? Ou ambos. Ambos, mas primeiro, quando? Bem, eu comecei a fazer música eletrônica em 1993, e a coisa que eu me engano é que eu me engano é que há um monte de drummers, que fazem música eletrônica. Eu sou um drummer, obviamente. Eu estava drumming em uma banda, na época, e nós estávamos meio do fim da nossa carreira. Então, eu comprei um sampler do o ombro da MONEY, e encontrei um cara com um estúdio, que não estava realmente usando ele mesmo, e ele queria que alguém viesse e usasse o seu instrumento. Então, eu o conheci em um pub, e ele me disse, ele disse, eu tenho esse estúdio. Eu disse, ótimo. Eu perguntei pra ele quando que ele começou, ele falou que foi em 93, ele é baterista, ele falou que tem vários bateristas que viraram produtores, e a banda não estava dando muito certo. Com o dinheiro que ele ganhou, tocando na banda, ele comprou um sampler, ele tinha um amigo dele que tinha um estúdio e não estava usando muito, e ele falou, ó, se você quiser começar a usar, e pra ele caiu como uma luva. E por que? Ninguém te inspirou? Você era um DJ naquela época? Não. Você começou a produzir? Não, sim. Não, não, eu não. Não, esse é o ponto, na verdade. Eu não comecei a ser um DJ de qualquer descrição. Na verdade, a banda que eu estava fazendo foi muito influência pela música eletrônica, mas ainda é uma banda live. Eu acho que eu estava apenas atraído pelo ritmo mecânico, que você pode fazer com as máquinas de bateria. Eu estava muito influenciado por uma banda chamada Tac Head, que era uma mistura entre rock e eletrônica. O baterista era um ótimo baterista. Tac Head é o nome da banda? Tac Head é o nome da banda, sim. E eu estava muito influenciado por esse tipo de música. Então, eu não comecei, inicialmente, para fazer techno. Eu estava muito mais interessado em música eletrônica, e principalmente bateria, claro. Mas eu venho de uma família muito musical, então eu também senti que existia algo que eu queria explorar um pouco mais profundo, do que apenas os ritmos. Então... Legal. Não é muito comum, alguém que não é um DJ, eu acho que nessa idade, começar a produzir, é diferente. Sim, sim. É bom. Ele falou que ele não era DJ quando começou a produzir, a banda dele já tinha algumas influências de música eletrônica, e a ideia dele quando começou a fazer som não era fazer techno, era fazer algo eletrônico. Tem uma banda que ele gostava bastante, chamada Tac Head. Tac Head. Tac Head, sim. Que misturava também rock com eletrônico, foi uma influência na época. E é isso aí. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando. Boa noite, boa noite. E a gente vai perguntando. Certo, legal. Então, quando você começou a produzir techno? Bem, eu acho que eu comecei a fazer techno, eu estava muito influenciado por Orbital, também, um muito famoso acto do Reino Unido. Eu também viro de Fauna Alvinas e Obrita, não era Albital, um, 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 Muitos diferentes tipos de estilos. Algumas eram as primeiras de drum e basses, outras eram como Acid House, e algumas vezes você teria dub, reggae bandas... Tudo em uma mesma linha. Tudo em uma mesma linha. Mais como um festival tipo de linha, rather que um tipo de clube tipo de ambiente. Então eu fui muito influenciado por Orbital, e então eu comecei a fazer esse tipo de coisa, mais eletronica. Eu realmente adorava synthéticos, então eu fui para 999 e 808, e esse tipo de coisa, mais como acústica, ou rock, drum e coisas assim, e sintetizos, obviamente. Tivemos muitos sintetizos naquela época. Na verdade, esse cara, o cara que me permitiu usar o estúdio, ele tinha uma excelente coleção de sintetizos. Ele não usou? Alguns deles funcionaram. Eu fixei algumas. Eu quero dizer, ele comprou algumas dessas coisas por tipo 30 quid, de alguma empresa de segunda-hand, ele tinha uma velha Monopoly que estava em pedaços, e nós colocamos isso juntos. E funcionou! Legal! Bom, eu perguntei para ele, então, quando que ele começou no Tecno, de fato. Ele falou que uma influência grande foi o Orbital, que na época que ele tocava as bandas, ou bandas, ou DJs, as performances eram todas misturadas, tanto de um cara de drum bass, depois entrava um de S Tecno, enfim. Então, todo mundo desconhecia de uma mesma cena, o mesmo circuito. E o Orbital foi uma influência grande, porque ele sempre gostou de sons mais sintéticos, não tanto coisas acústicas e tal. E no próprio estúdio que o amigo dele cedeu para ele, tinha vários sintetizadores, ele falou que ele até consertou alguns, que o cara comprava de segunda mão, e estavam quebrados. Então, foi assim que ele começou. e nós estávamos conversando antes do show, antes disso, e você disse que você começou a usar Cubase, que era só midi e black and white screen, é certo? É certo, sim. Isso é tudo que havia, não havia nada mais. Então, sim, o cara, o cara que me permitiu usar o estúdio, ele foi realmente um pouco de um genio, honestamente. Eu não realmente realmente percebiu o que ele foi ao tempo, mas, anos atrás, eu olhando para o que estava acontecendo, e eu pensei, que ele foi um longo prazo. O que aconteceu foi, ele tinha dois computadores. Nós tínhamos um 33 MHz PC, running Windows 3.1, e Cubase Compact, que era branco e branco. E nós tínhamos, eu não me lembro o que usamos para o midi, mas era algo horrível. E então, o grande diferença entre o meu estúdio e muitos outros estúdios, que não eram tantos, mas, você sabe, e que era outra coisa, eu vou falar sobre isso depois, mas, o que esse cara tinha, era um box chamado Soundscape, que era muito similar a Pro Tools. Na verdade, é ainda ainda, eu acho, Soundscape é ainda ainda, e tem algo a ver com Mackie, agora, eles mixam, mas, mas, então, era um único chamado Soundscape, com hard disks dentro, que, naquela época, eram muito pequenos, que, eu acho, o maior disco era 800 MB, ou algo assim, que era pequeno, por hoje, comparável. E, tinha, um, 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 porque pressa o recorde, até o Dat Tape, estava acontecendo no estudo, pegando os fin噢es, se fosse um cara, só era tudo, couldn't, só era impossível. O SoundSkype era como um hardware? Sim, era como ter... Imagina se você estivesse em um estúdio de 24-track ou algo assim, era assim, você poderia usar para traçar coisas para o harddisc. Então, era uma caixa separada, funcionava usando midi-clock sync, e você pressiona no Cubase, e isso ia começar o SoundSkype a tocar. Não fazia nenhum processamento real-time, então quando você queria processar algo, você tinha que ajustar os EQs e tudo isso, e depois pressionar o botão de processamento, e vá e faça uma cerveja. no estúdio que ele usava, ele conseguia gravar separadamente cada um, mas ele falou que, por exemplo, se você quisesse mexer em alguma coisinha de equalizador e tal, você ia lá, mexia, deixava ele renderizando, ia tomar um chá porque demorava bastante tempo. bom, legal. Então, quando você começou a usar Ableton Live? Eu comecei, bem, eu continuo com PCs por alguns anos, e, obviamente, o software mudou, então eu consegui usar o Cubase, o VST, e tudo isso, e tudo isso, eu acho que eu tinha chegado a crossroads, onde eu decidi que eu queria usar o Mac, porque havia outro software que estava disponível para o Mac, e eu preferi a plataforma, Windows era um paino no arse, e eu estava cansado de usar o Mac. Quando foi isso? Eu acho que era em 2000, algo assim, eu acho, eu pensei, com Windows, até 2000, e então eu mudei para o Mac, e, no momento, eu comecei a usar Logic, e eu também comecei a usar Ableton Live, e eu estava jogando com muitos diferentes softwares, porque, você sabe, você poderia misturar, isso estava acontecendo, você poderia misturar mais na caixa, você sabe, então eu estava começando a jogar com softwares, como frutas, eu também estava jogando com isso, o que foi muito divertido, foi muito legal, um pouco de softwares, no final, mas isso só era PC. Eu tinha Mac e PC por um tempo, eu não conseguia, isso é eu, eu não conseguia fazer minha mente. Ok. Bom, perguntei para ele quando ele começou a usar o Ableton Live, ele falou que foi quando ele trocou de Windows para Mac, ele achou o Mac bem melhor da plataforma, também já usou o Logic quando ele mudou para o Mac, já usou o FE, ele falou que nunca conseguiu se decidir muito para onde ir, sempre usou de tudo um pouco. então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente. Just gonna see if you have any questions. Oh, they're just saying you're great. Questions. Alright. So, let's talk about music production. Sure, yeah. Ok. So, I don't really know what kind of tips or tricks you have to show us. Yeah, I mean, I think today, what was something I was going to talk about was, was how to construct a live set, really, because, like we were saying before, before we started filming, there really isn't very much about it online. There's a surprisingly small amount of, even though, Ableton Live, for example, you can go to the Ableton Live website, and there's lots of demonstration videos of people, but they just tend to be guys, guys kind of standing there just going, pressing buttons, and then at the end they go like, yeah, and that's, you know, that's it. So, yeah, but, that's not really telling me anything. Ok. Nice. Bom, então, eu falei para a gente começar a falar de produção, mas, na verdade, ele preparou um setup dele aqui para falar um pouco mais da construção de um live set, que, aliás, eu estou vendo aqui a tela dele é bem complexo, tem vários plugins, é tudo bem organizado, separado. Eu esqueci o que ele falou. I forgot what you said. Oh, about the Ableton Live website. I remember. Ok. E aí ele falou que era legal falar do setup, porque tem muita coisa sobre Ableton, produção na internet, mas não tem quase nada sobre fazer live. Ele falou que no próprio, se você vai no site da Ableton, tem um monte de gente fazendo coisa legal ali, mas ninguém falando, poxa, você coloca isso aqui, aperta aquele botão ali. Então, ele acha que é um tema que tem muito a ser explorado, e não tem muita fonte de pesquisa por aí na internet. Então, vamos começar. Ok. Bom, eu acho que o que eu vou fazer, primeiro, é começar lá no começo, e falar sobre como que é um tema que uma coisa que eu vi, como eu disse, quando eu fui olhando online, não tem nenhum tipo de tutoriales sobre como fazer isso. Não estou dizendo que o meu caminho seja a única maneira de fazer isso, porque há, obviamente, milhares de maneiras, mas eu acho que é bom dar às pessoas um pouco, pelo menos, algumas ideias. Então, se você acha que talvez eu possa, pelo menos, colocar minhas ideias, isso pode ajudar alguém a fazer uma decisão de sua própria, usando o seu próprio equipamento. Então, o que eu tenho aqui é... O equipamento que eu tenho é a laptop, obviamente, a máquina, que eu tenho apenas apenas comprado, então eu não sou experto com a máquina. A razão que eu compro a máquina foi que eu gostava de usar a máquina de bateria, não queria fazer uma máquina de bateria de 909, porque é só muito velho e muito bem, e não queria realmente uma máquina de bateria, porque eles podem ser um pouco limitado, e eu gosto do software, e eu gosto muito de bateria, e eu gosto muito de bateria de instrumentos, eu tenho que dizer, isso tudo é ótimo, então eu compro a máquina de bateria, então eu tenho a Acai APC40, e tem um monte de controle disponível para Ableton Live, você tem o PUSH, tem um monte de novation, e tem um launch pad, e tem um monte de outras coisas que você pode usar. Mas eu realmente gosto disso, isso me suporta o jeito que eu estruturo meu set, se você quiser. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, depois. Porque é perfectamente? Isso me suporta o software. Isso me suporta o jeito que nós estávamos falando sobre esse chanelstrip que eu criou, com certeza eu tenho que bom que a maioria das pessoas provavelmente já fazia isso antes, mas você consegue o Ableton, não precisa ser apenas o Ableton plug-ins, qualquer plug-in, você pode colocar ele e criar um macro, ou um grupo, se você quiser. Um grupo, sim. Deixe-me traduzir tudo, então vou esquecer. Sim, eu tenho também o 303, que é um pouco de f***, não funciona sempre, para ser honesto. Não funcionava com o set na semana, não funcionava. Então, eu acho que vou substituir isso com um dos clones. Para ser honesto, eu não realmente quero... Eu não tenho muito muito preocupado com o 303, e o 303 faz apenas uma coisa, que é isso. Então, eu acho que vou comprar algo que é mais... Eu gosto de uma coisa baseada de patentes, mas um sintetizador que é baseado em patentes. Ok. Patentes, você disse? Patentes. Sim, sim, sim. Como uma máquina de bateria, então você pode programar patentes e vai funcionar. Porque aqui são limitados. Sim. Como uma máquina de bateria. É antigo. E o que eu amo absolutamente, é bem limitado. Só faz uma coisa. Ok. Bom, esse aqui, para quem não conhece, é a Holland TB303, que é um hardware clássico para baseline. Ele falou que... Ele deu uma xingada aqui porque ele tentou usar na última gig dele e não funcionou, então ele teve que abortar. Então, ele falou que está pensando em substituir por alguma coisa que seja um pouco mais versátil, porque ela é um pouco limitada, só faz uma coisa que é clara, né? Baseline. Então, para ele, é algo que não está funcionando tão bem no setup hoje. Ok. Então, o que eu fiz, o que eu decidi fazer... Eu acho que nós podemos ver a tela no monitor, ou o que seja. O que eu decidi fazer foi... Você sabe, tem que haver uma maneira de... juntar todas as suas coisas juntos e pegar tudo em uma tela. E isso é complicado. E... Na Bleton Live, eu sempre trabalho o mesmo jeito. E... Eu não sei se você, mas... Depois de anos de produzir, eu tendo que... Eu tendo que... meus canais sempre funcionam na mesma ordem. Eu sempre comecei com a kick drum no lado esquerdo, então a base linea. Eu geralmente group those together e compresses. Então, tem que... Percação, como hi-hats, hand claps, snare drums... Os mais... Drum machine-type percussion sounds. Então, tem coisas como... Loops... E... 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 Percação, como... Efects-type percações. E... 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 Etciação. E... E... Exiguencia... pulled-se... Um... Feito mês. Um... Você.... Que... O que eu comecei com foi uma maneira de realmente balançar as secções das minhas tráqueiras em um loop, e eu estava tentando explicar como eu fiz isso, porque é muito... pode ser útil. Bom, começando então, ele quer falar um pouco sobre a organização. Para ficar claro, o live dele é um live bem complexo, porque ele pega cada parte de cada uma das músicas que ele tem e divide essas partes todas no Ableton. Então ele tem vários kicks de várias músicas, várias percussões. E aí o ponto inicial para ele é como você organiza isso. Se você vai ter tanto samples e loops, como que você consegue organizar? Então para ele, o primeiro segredo é manter um padrão. Então se ele, por exemplo, começa sempre colocando os kicks, depois percussões, depois percussões de efeitos, depois sintetizadores e vozes, todos os lives e todos os projetos dele são sempre iguais, sempre na mesma ordem. E aí ele quer mostrar para a gente como que ele faz essa transição de uma faixa, como ele começa a montar esse live set parte por parte da música. Então, o que eu fiz, muito rápido, enquanto você estava traduzindo, foi que eu gravou algumas de meus escenas para o meu arranjo. E a razão que eu fiz isso é porque eu não tenho um track, um trato, um trato que eu posso fazer uma demonstração com, então eu pensei que eu vou fazer isso para uma demonstração com o que eu fiz. Como você pode ver, eu tenho groupado tudo. Essentemente, o que você tem é 8 grupos, esses são os grupos que matcham, o canal do meu APC-40, um kick, bass, o hats, o claps, o loops, blá, 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 synths, efeitos. Se eu abrir esses grupos, apenas seleciona esses grupos, vou abrir todos os grupos, você pode ver que eles estão meio que isso. Então, normalmente, pode ser um kick drum, e você pode ter mais de um prazer, um grupo de diferentes basses, dependendo sobre o que você está fazendo, há muitos mais tracks que eu tenho aqui. Então, o que eu queria fazer era condensar todas essas coisas para a live set. Então, o que eu fiz foi, eu vou para o meu original track, e, primeiro de tudo, criar esses 8 grupos, e colocar todos os canais para o grupo, separar eles. Então, os canais de kick-drums, todos para o seu próprio grupo. Bass, efeitos, percussões, snares, tudo isso. Essa é a primeira fase. eu coloquei algumas festas, para ele tocar, então, não tem nenhuma música completa aqui. Então, ele está usando como exemplo, ele pegou uma faixa com alguns canais, e a primeira coisa que ele faz é colocar cada uma das partes em grupos. Então, cada um desses selecionados em amarelo são grupos diferentes. E é onde ele vai colocar, por exemplo, ele deu o exemplo, às vezes em uma faixa pode ter mais de um kick, ou mais de um baixo, e, por isso, é importante agrupar para organizar isso aí. Ok, então, então, uma vez que eu coloquei tudo em seu grupo respectivo, eu vou rapidamente voltar para a visão de sessão e ter certeza de que todos os grupos estavam em 0 dB. E a razão para fazer isso seria para preservar o balance, o balance relativo entre os instrumentos através de todos os tracks. Então, cada track que eu coloquei em, o relacionamento entre os instrumentos entre os instrumentos, os instrumentos, dentro desse instrumento, está a mesma. E as longas eu vou exportar, a ideia é que eu vou exportar o audio into scenes que eu posso jogar live. Então, ter tudo set para 0 dB dá um benchmark. e, desde esse ponto, você pode transformar as coisas em cima e em baixo, obviamente. Você sabe, ainda há um set de nível que precisa ser feito, mas, você sabe, se eu fosse começar a gravar as coisas em vários volumes, isso iria fazer a vida muito complicada depois. Ok. Bom, a primeira coisa que ele faz é colocar todos os canais em 0 dB. Ele falou que a ideia é você preservar o balanço, a dinâmica original entre os canais que estão na sua música. Então, a primeira coisa que ele faz é zerar tudo. Obviamente, depois ele pode mexer, aumentar, diminuir um pouquinho, mas, para começar, com certeza, é melhor ter tudo no mesmo padrão. Tudo em 0 dB. Então, eu vou colocar esses trates para 0 dB. Agora, você pode ver que esses grupos são red, e isso é porque eles são que estão transferindo ou sendo played por a APC40. Nós temos dois outros grupos aqui, que é o que é realmente estarei estarei um crime, as pessoas podem dizer, mas, mas, então, o 303 na parte superior, que é, literalmente, o output do 303 vai direto para o meu som. E essa som. é fantástica porque ela realmente tem zero latência, então, eu posso o diretor para um canal em Ableton Live e jogar isso, o que significa que eu não preciso de um mixer, o que é ótimo. Por que você diria que algumas pessoas diriam que é um crime? Porque você pode fazer muito mais com isso. mas, eu só estou usando de forma básica, sabe? Eu tenho certeza que existem alguns muito experientes que usam aqui, que vão ser assim, oh, bom. bom, então, ele explicou que ele tem todos os canais vermelhos reproduzindo exatamente o que tem na interface da APC40, o canal verde é a machine, ele brincou que ele está usando só as coisas bem básicas dela, nada muito avançado, só soltando os loops e samples, e o último canal da 303, indo direto, entrando na placa de som, que é uma fireface, que ele elogiou, falou que ela não tem latência nenhuma, então ele pode confiar nela na hora de tocar. Então, stage 2 de live set, eu tenho ajustado a balance e a mix, eu tenho certeza que todos os grupos são 0 dB, e eu tenho decidido e eu tenho feito o track várias vezes. Isso normalmente resulta em um pouco de um remix de seu material, que não é um bom, então é bom, é bom para voltar para voltar para voltar para algumas das antigas. Então, aqui eu tenho, eu tenho, você vai precisar usar a sua imaginação, eu tenho, o que seria um arregamento básico de uma música. Então, neste ponto, você teria um intro, vamos dizer, este bit aqui é o nosso intro, e este bit aqui é o nosso groove e este bit aqui seria um breakdown de alguma descrição. Bom, como ele não está usando uma faixa dele mesmo bem complexa, a gente vai resumir isso. a primeira parte é uma introdução, depois o desenvolvimento da faixa e o final dela é como se fosse uma faixa inteira, mas ela é bem mais curtinha. Não, eu não vou perder tempo tentando ajustar todas as linhas, mas... em um segundo, deixa eu, rapidamente, então, se nós imaginarmos que esta é a nossa intro, e o que é importante aqui é que, se você tiver uma mais complicada, de novo, você tem que pensar em que o tamanho da escenação que você quer. O que nós vamos fazer é transferir a track de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, pode parecer uma estúpida para algumas pessoas, porque talvez você escreve suas tracks completamente na sessão de novo, e eu também, eu começo a escrever minhas tracks na sessão de novo, então, normalmente, há alguns clipes na sessão de novo, mas normalmente, eu não tendo a labelar coisas muito bem, e, muitas vezes, acho que o trabalho é um pouco mistério, então, é bom tudo um pouco, então... de novo, você faz mas ele falou que para ele isso é uma parte boa, porque, geralmente, quando ele está produzindo, ele faz de um jeito um pouco bagunçado, e aí, é a hora que ele vai fazer o live, ele nomeia tudo certinho, para ficar bem organizado. Então, quando você seleciona sua secção intros, ou sua secção beginning, ou o que seja, você... você... ele envia ficou limitada, e aí ele está acima clica o o o o o a a o o o Eu vou escolher para você ter a full menu, porque o que nós vamos buscar é a nova função, que é Consolidate Time to New Scene. Agora, eu talvez me perguntei aqui, mas eu tenho certeza que isso é uma nova função. Eu apenas descobriu isso em Ableton, e eu tenho começado a usar isso muito. É ótimo! E é uma forma para você... É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você pode pegar a música de um arraigamento, e você pode tornar essa parte do arraigamento em uma cena. E também, você pode tomar algumas partes do automático, e, você sabe... E, você sabe... Como eu disse... Quando eu estou escrevendo um trato, tem que ser um pouco... Um... Eu não me perguntei muito bem. Então, isso te dá uma oportunidade de... Tidê tudo bem. Então, se nós apertarmos o Consolidate Time to New Scene, ele o consolidou. E, se nós voltarmos... Eu acho que ele vai colocar aqui. Porque nós estamos no meio de uma live set, no momento. Se eu pudesse tirar tudo, você vai ver. Mas, por causa do argumento, você pode ver essa cena. Você pode simplesmente voltar para o que eu possa nos mostrar? Ok. Então, se eu voltar para o arraigamento... Que é... Desculpa. Eu completamente esqueci de voltar para o arraigamento. Ok. 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 Ele mostrou para a gente aqui como que ele faz, então, para passar do arraigamento para os clipes. Ele seleciona ali na parte de cima. Ele seleciona um compasso. Clicou com o botão da direita e usou... What's the name of the function? E usou uma função relativamente nova no Ableton, que é... What's the name of the function? You use it? It's the Consolidate Time to Consolidate. What's the name of it? Ah, certo. O nome no menu é esse. É o Consolidate Time to New Scene. É, e aí ele usa uma... Clicando com o botão direito. É essa parte do menu. É. E, como eu disse, isso toma o arraigamento e coloca em uma cena. Então, usando o Consolidate Time to New Scene, tudo o que você fez no seu arraigamento vai junto. Por exemplo, automações. Ele preserva todos os settings, todas as configurações que você usou no arraigamento. E há uma outra coisa, na verdade, que é muito importante. O que ele faz é que ele lupa todos os clipes. Você sabe, porque você pode dizer, por que você não copie e pastar no arraigamento? O que você pode fazer, mas não lupa. Isso é a coisa. Se você copie e pastar de um arraigamento assim, e assim, para os virar de um arraigamento e o escritório em cima. E aí ele não lupa. Isso é realmente... É, você sabe, é, você sabe, que você decide que você deseja consolidar, você pode fazer, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, E essa é a forma de conseguir mais longas sequências que fluem de uma vez para o outro. Porque isso é o que eu descobri, ou isso é algo que eu queria fazer, que é uma mistura entre um meio automático de live set, coisas como os sound effects, e alguns dos synths rises, e talvez alguns filtros e coisas assim. Você não tem tempo para fazer tudo isso mesmo, então eu queria algumas coisas para ser automático, e para mim poder fazer algumas coisas sobre isso. Então, isso foi o motivo. Então, por exemplo, se fosse um filtro que vai ao longo de 16 bar, eu poderia criar uma escenação para os 16 bar, trigger isso aqui, e eu sei que... Isso significa que você tem que contar, em sua cabeça, mas, você pode falar sobre isso depois, porque existem outras coisas que eu descobri, que ajudam se você perder. Ok. Bom, uma outra vantagem que ele falou de usar essa função, é que você pode selecionar um loop do tamanho que você quiser, com as automações todas, e a ideia dele era que ele tivesse um live com essas automações rolando, para ele poder fazer algumas outras coisas, tocar, disparar, sons e tudo mais. Então, se você usar essa função, você pode selecionar, por exemplo, quatro compassos de loop, esses quatro compassos vão virar um loop na tela de clips, e tudo que tiver neles, automações e tudo mais, eles vão tocar exatamente como estava na tela de Arrangement. na tela do VOICE de하면서. Ok, então isso é basicamente o que eu fiz. Isso também mudce, que também... Como eu disse, euanko de seu arrangement, ela também muda de Findes machen, tudo como oakhothy. Uma coisa que você tem que lembrar para fazer com a Preferência, é que você tem que que você tem que fazer com a Record, Warp, Launch área, você tem que fazer com a Auto Warp Long Samples e que você tem que fazer com a Preferência. Se você tem que fazer grandes partes do seu Arrangemento, se você tem que fazer que você tem que fazer com a Preferência e você tem que fazer com a Preferência. Uma coisa mais importante, é que eu fiz o BPM de todos os Tracks que eu queria para fazer com a live set, eu fiz todos os 136 BPM. Você não tem que fazer com a 136, eu só escolhi o BPM porque estava em meio e isso ajudou a ter tudo no mesmo tempo. Quando eu comecei, isso fez a vida muito mais fácil quando eu estava trabalhando com a live set. E agora eu posso virar o tempo em baixo e jogar em qualquer velocidade que eu quiser. Bom, então a partir do momento que ele usou a função, ela já vai automaticamente para a tela dos clipes, da Session View. Claro que no computador dele tem vários outros loops que já estavam aí, então é só a faixa que ele selecionou ali mesmo, que foi mandada agora para a Session View. Uma dica que ele deu nas preferências do live, para naquela parte de Record Warp Launch, você selecionar o Auto Warp Long Samples, porque como ele está exportando samples longos, na hora que ele joga para a Session View, eles acabam saindo um pouquinho do tempo, então essa função habilita que o live faça um warp automático. E outra coisa que ele falou que é legal também, eu esqueci de perguntar de novo. Eu esqueci de perguntar de novo. Eu estava falando sobre o tempo. E a última coisa que ele falou é que é legal você, antes de fazer o seu live, colocar todas as faixas num mesmo BPM e aí você evita qualquer tipo de problema, de sincronização, de warp. Ele usa 136, porque é o tempo que ele acha legal. Você pode fazer em qualquer tempo. Ok. Então, 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 depois você está começando, você pode ver no escritório, o escritório que eu tenho que... então, você está começando a fazer o escritório, então, você pode criar as escritórias, e eles viram algo similar para isso, Um, you know, you would have scenes, blah, blah, scene 1, scene 2, scene 3, da, 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 da. And they would go, they'd run from top to bottom. So the first, uh, the first, um, render that you do, or the first consolidate to scene launch that you, or to new scene that you do, will be at the top, the next one, the next one down, and so on and so on. And, um, so then you'd have a bunch of scenes and you can play through them, you know, from one, to the other, to the other, and they should flow, uh, from one to the, from the first one to the next. Then, um, to make it, uh, then the other thing, uh, for, that's a problem for live sets, as, as you can see, this, my CPU is, is up at around about 36%. And this is not the greatest computer in the world, but it's not a bad computer, and it's got a lot of RAM in it, and that's pretty high, uh, for, for a live set that's not doing anything. I'm not even playing it. And that is just purely because there's just a lot going on. So you have to think, right, if I'm going to have, you know, 10, 12, maybe, uh, originally I was aiming for 16 tracks. You're going to have 16 tracks all broken down into component parts. You can't use loads and loads of plugins, or instruments, you know, soft synths, and stuff like that, I mean, some of those, some soft synths are, like, 30% on their own. So, um, then you think, right, okay, it has to be audio, you know, everything has to be audio, really, because MIDI is just going to create problems. Great. Bom, então, cada vez que você usar o Consolidate, ele vai criando uma cena nova, né, as scenes que ele estava falando, e aí uma vai ficando embaixo da outra. Ele deu o exemplo ali no Master de você conseguir tocar uma cena inteira de uma vez só. como você pode ir tocando as cenas. E aí uma dica que ele deu é que, só, mesmo sem tocar nada, a CPU dele está marcando 36%, 37%, e, enfim, no caso, ele estava pensando inicialmente em usar 16 faixas, isso seria impossível com vários plugins. Então, a ideia é passar tudo para áudio, não usar MIDI, economizar o máximo possível, porque na hora que você vai tocar, você não vai querer que ele pare de tocar por causa disso. Então, isso é quando eu percebi que esse situação vai ficar muito confuso se eu não criar o que é chamado a Naming Convention, e, you know, eu sou um pouco de um web designer no lado, então, eu estou muito acostumbrado, então, eu estou muito acostumbrado para as coisas que estão sendo nomeadas em uma forma específica, e eu sei que muitos de vocês são, também. Então, o que eu decidi, foi que quando eu estava em meus songarrangimentos, os grupos de grupos eram muito importantes, então, você sabe, kick, bass, hats, claps, loops, synths, synths 2, e então, os professores e vocal, que depois colocam nossos scenes aqui, então, você vai começar a exportar todos os grupos, então, eu vou começar a exportar todos os grupos, então, você não precisa usar todos os grupos, mas é melhorar se você é. Então, enfim, se eu seleciono todos os grupos, Then I'd go to Export Audio Video, or Command Shift and R, and that would bring up the Export box, and then you go to Selected Tracks Only. And you can see that obviously I've selected everything. Now, I would obviously not really want to export Machine and 303 in this scenario. You know, like I said, it's my life set. But, and you would set the length that you want. So, now, another thing that Ableton's really clever at doing is it will work out, if you've created these scenes for a specific length from the arrangement, Ableton knows how long it is, so it will render them out at the right length. So, if you make an 8-bar scene, it will render out at 8 bars, at 16 bars, 32 bars, and so on, and so on, which is great. Bom, então, de novo, ele falou da importância de nomear certo, né? Como são várias faixas para ele, é bem importante que tudo esteja com o nome bem certo. Ele usou ali o File Export, Audio Video, para exportar tudo para áudio, e mostrou nessa telinha, a gente está vendo ali o Render Start, o Render Length, que é, se você selecionar, ele vai exportar o tamanho de cada loop, de cada uma das faixas separadas, respeitando o tamanho do loop que você selecionar. Então, no caso ali em Rendered Track, ele colocou para cada uma das faixas serem exportadas, ele não selecionou a Machina 303, então só as outras que vão ser exportadas ali. Então, então, esses são os settings que eu estava usando, Renderer's Loop was off, Creating Analysis Files, eu turno that off, Normalize, definitivamente, off, não turn that on, porque isso vai arruinar isso. Convert to Mono Note, Bit Depth, 16, porque, sim, você pode usar 24, mas 24-bit files são muito maior que 16-bit files, e o meu laptop, o espaço é muito importante, então, eu decidi manter o tamanho, e a mesma razão para o sample rate, 44.1, não tem muito ponto em ir muito mais alto do que isso, para um live set, então, as seteções básicas, e depois você clica o botão exportar. Qualquer diferença no live dele, 24-bit e 16, ele prefere em 16 para economizar espaço. Navigate to the set that you're actually working on, which, in this case, is this folder here, and create a folder for your track, and preferably give it a sensible name, so you recognize it later, don't call it something like sounds, because you're not, that's not going to help. So, this track is called Freak, I've actually already done it. I'm not going to create the folder, but I'll show you the one that I've already created. I call it Freak Live Loops. And then, as you can see, it's full of different loops. I named them quite carefully, so I've got my intro, intro, I think that's all I use for that. Then there's, if I open this out a little bit more, we can see it properly. You can also see synth build 1, synth build 2, blah, blah, blah. Synth main, so there were three variations of the synthesizer, building up during the track, and then dropping into a breakdown, which is somewhere in here. There, the breaks are up here. You can see the way that I've named things, it does, you see that it's really, it's a big folder full of samples, so if you're not careful about how you name things, they'll get really jumbled up, and putting them into your live set will become really confusing. If you look at one of my other, if I find one of my other tracks, I'll show you there's another way, another method of doing this, and this is another way I decided to do it, which was just simply to call them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then there's just, there can't be any confusion, and then you know that everything that's, that you're the first eight samples are going to be scene 1, the next eight samples will be scene 2, and so on, and so on, and so on, and that is important, otherwise you will just end up with a folder full of really quite complicated samples, that you can't remember what order they're supposed to go in, you know? Well, he's showing that in all his tracks, he does the same thing, he separates channel by channel, with the names all right, from the intro, the development of the song, the drop, or the name that he's giving, in all the tracks, he puts the same names for each part of the music, so that when he's doing the live set, everything is well organized, and if it's not that way, it will certainly not complicate much more in the time of doing it. So I've made a couple of changes there, I actually saved it as a different set, so I'm going to go back to my original live set now, because if I want to play it, it will sound better. And then, yeah, so once you've done that, we'll look at my original, my live set as it is now, you open up the sidebar, you go to current project, find the loops for the tracks that you want, drag them in, put them on the channels, and that's it, that's all you need to do. Now, because all the EQ has been done in the tracks, and they've all been mixed down, I don't have to worry too much about EQ, and that's something that's really important for a live set, because sound systems change so much, that you can't do live EQing on multiple channels, you know, all through the set. You can do effect type EQing, as in like, you know, if you want to do something a little bit wild, but to actually set the EQs right, and get them absolutely bang on for a live set, on a sound system at really high volume, in a nightclub, when it's dark and it's full of people, and you probably had a couple of beers, not a great idea, not a good mixture. Well, he said about equalization, that he doesn't usually use equalization in each one of the separate fares, because, well, it varies a lot in every place that he plays, like this equalization is so, so he prefers to have a equalization in general, like you would have in a mixer, then he said, you're at night with a lot of people, after drinking some beers, you probably won't be able to do equalization individual, as you imagine, with efeitos and everything else, without problems, but equalization, so, yeah, that's kind of pretty much it, as you can see now on the sidebar, you can see I've got my various different sections for this track, which is called Freak for me, here, you know, it starts off with intro kind of sections, and then it slowly builds up, instruments get added in as it's going along, and here I've colored the clips differently, for a breakdown, so I can see them, I can also see it on my, on my APC-40 as well, you'll see like, you'll see the blue bits, that's, that's your, that's my breakdown, and for all of my tracks, they've all got like a blue, or if there are any breaks in the track, then there's a, I've colored them all blue, so they're really easy to spot, the idea is, I don't really want to be looking at the computer anymore, that's really the plan, and I want to be playing with the equipment, and, and yeah, it, it pretty much works, I think, I'm quite, I'm kind of happy with it, there's definitely some things I could do slightly better, but, I think, I think it's a good start, I've set up effects sends here for, I've just got three effects set up, on, on the auxiliaries, just, I always use some reverb, always use some delay, and I've actually got another reverb, using the Valhalla vintage reverb plug-in, which looks like this, which is really nice, and it's really cheap, I bought that, I think it's 50 quid, and it's totally worth it, so that's a recommendation for sure, really nice, really nice reverb. Well, again, the question of the organization, he showed that each section has a color, he uses a blue, for example, for breakdown, and here on the PC we saw that it was also blue, so he said that the main idea of you organizing in colors is that you don't want to be looking at your computer, you're going to use the PC as a reference visual, he showed there three channels of return with effects, one with reverb, the other with delay, the last one with reverb, which he also indicated and said that it's really good, and it's all, the people who are asking questions, as well as the most questions that I'm reading here don't have a lot to do with what he's talking about, but I think they're relevant to him to ask, after we pass on the introduction of his setup and the live, I'll do the session of questions, select some of them here, and ask them to ask him. So, in a minute, we'll do it. Okay, we already have some questions, but they're not about that, so I'm going to do it later. Yeah. Right, yeah, that's pretty much it. Basically, there was a little trick here, I don't know if anybody knows this, but I'm sure you probably do, but for people out there that maybe just started with Ableton, or just starting, a really nice effect that I discovered, which is probably obvious, is to use a sidechain compressor on your reverb, which is quite nice, and it creates a nice pumping effect. If I go to the kick drum pattern, and on the sends here, I can select send number three, and say that's my reverb, play that back. Yeah, he said, for those who already know the production for a long time, it can be something very simple to say, but for those who are new in the production, it's probably a good idea. You can hear the way the reverb kind of pumps. which is a really nice effect. I've used that a lot. So, you know, that was something I wanted to do. Obviously, like we were saying before, the CPU is something that you have to think about. So, I've used just Ableton's own plug-ins. Apart from the Valhalla Reverb, that's the only one. And, oh, and machine, of course. Well, a dica que ele deu é de você usar um compressor com sidechain depois do reverb. Ah, I didn't translate that yet. E pra que quando você solte o reverb, ele acompanhe o teu kick. E aí... Okay, sorry, yes. So, I'll remind you, what I've done is I've got the reverb here. The reverb is going through the compressor, and the compressor is sidechain from the kick drum. And that creates a pump sound. So, when the kick drum comes in, the compressor ducts. And if you can imagine, reverb has a long tail. You have to use a long decay on your reverb. And if you have a long tail, as the kick drum is going through it, it pumps the compressor. So, the reverb gives you a kind of wah, 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 wah. So, this is the effect that we have if you put the sidechain after the reverb. He said that you have a sidechain with a big caulda, you have a sidechain that lasts for a long time. it works well if you use a sidechain that will make the effect acompanhate the kick. And then, he also gave a tip, he uses very few plugins externals. This reverb is an exception. Most of them like to use all the native Ableton, because it also saves the processing of the computer. So, yeah, that's pretty much it. And at that point, the track is ready to play. And to put in the other tracks, it's just a repeat of the process, really. What I've done here is I've labeled, I've left a gap between tracks. I'm not sure if I'm going to carry on doing that. Maybe, I mean, obviously, it does mean it's dangerous. I might just select it by mistake, and then everything will go quiet. Why do you use that? The reason to do that is just because, again, I decided I don't want to be looking at the computer screen so much. So, I decided that I would do it to make it easy for me to see, you know, that this is a new track. I colored all of the blocks specific colors and put these kind of red markers in. So, right, that's another track coming on here. And another one there. Not sure if I really need to leave this space. I guess that's just a preference thing. I just decided it made it look a little neater on the screen. It was a little easier to see that things were separated. And so, that's why, that's why that's there. Yeah, so, then you can start playing back and, obviously, then... That's pretty much it. That's how I put it together. If I play a little bit of, like, Hotwire, for example, this is one of my tracks. And you can start stepping through the track as it's going along. So, you can see that the bass line's not in here as well. And you get a nice visual cue that there's no bass here as well, which is really important. And so, I'll drop the bass line in now. And that's... Oh, yeah. I had to adjust this before. There you go. Filter down from when I was playing before. And you can see that there's some kick drum fills and things in there that kind of keep everything interesting. You know, there's also the opportunity for playing some patterns in from machine. You know, that kind of thing. Or maybe adding some 303 if I wanted to add some 3. Which, of course, has gone out of time, as usual. So, which is why I didn't use it at the gig. Yeah, okay. And then if I step through, you can hear the bass line changes. And I'll go to the next one. I'm not really doing this in sequence. Like that kind of thing. And then a bit of extra percussion and that kind of thing. And while I'm doing this, I can add some effects on things and, you know, just kind of, you know, turn the kick off. That kind of thing. You know, simple stuff, really. If I stop it. It's simple stuff. The track, the set mixes itself to an extent. And that's the point I wanted to get at. I wanted to get to. What I want to add from that, from this point onwards, is a little bit more for me to do. You know, some more sort of, maybe some fun things to do with machine. Some more synthesizer type things. As I said, the 303 wouldn't play back properly. So, I think I'm going to look for a synthesizer that's a bit more varied than just a 303 sound. That, you know, does different bass sounds and lead sounds. Give me a little bit more stuff to play with and make it a bit more live, you know. But this is kind of the situation I wanted to get to. I also wanted it to be quite safe, so I could play it and I knew it would sound... It would start off sounding pretty good. I've had live sets before that got really out of control. There's no reason to recreate everything when you're playing, right? No, that's right. That's right. That's right. right, just because I want to create the rip. You can play an actual release, so that's so shesied. It's and somehow you can play it separately. You can play it separately and you can play it separately. You can play it separately. You can play it separately. coisa com um pouco mais de recurso, então ele não vê muito sentido em você fazer uma música boa e na hora de fazer seu live e querer inventar muita coisa, e ele soar ruim, ele prefere que tudo esteja bem seguro e que ele tenha liberdade para ser criativo da forma que ele quiser na hora. Então, eu acho que é muito importante, porque ele tem que ter mudanças na base, mas também a coisa mais importante é para as break-downs, você sabe, quando você está playing live, eu acho que alguém que trabalha em live regularly, se você quiser um break-down em uma track de uma descrição, algo que é mais longo do que apenas um pouco de um bar, que realmente builds up, mas é muito difícil de fazer isso em live, é muito complicado, então é uma das principais razões que eu queria fazer isso, então o break-down para esse track, Hotwire, é muito longo, ele faz bastante tempo, e enquanto isso está fazendo isso, eu posso ter efeitos, eu posso jogar com as coisas, e eu sei que quando o break-down vai voltar, vai voltar, vai voltar e vai voltar, vai voltar, vai voltar, porque esses são as coisas que você spend a mais tempo no studio organizando em sua música, especialmente em meu estilo de tecno, não sei sobre todos os outros, mas quando você tem um break na música, o ponto de re-entro da música é o ponto mais crucial, ele tem que soar ótimo quando ele volta em alguma forma, e isso é muito difícil de fazer isso em live, se você tiver algum tipo de forma de pré-programar, você sabe, então essa é outra razão para eu me aproximar dessa maneira. Bom, ele está falando que, por exemplo, no estilo dele tecno, o break é uma parte muito importante, mas acho que é mesmo qualquer estilo de música eletrônica, então a forma como ele volta desse break é muito importante, por isso ele falou de você ter tudo já planejado, então na volta do break tem que soar muito bem, ele não vai fazer alguma coisa ao vivo. bem, nós temos apenas 10 minutos, então eu vou olhar essas perguntas e perguntar para você. Bem, primeiro, algumas pessoas estão falando sobre EDM, o que você acha sobre EDM? EDM, agora há uma frase, todo mundo parece estar falando sobre EDM, às vezes é positivo e às vezes é negativo, não é? Eu não sei, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser muito honesto, eu vou estar provavelmente no campo de negativo, mais do que a positive campo, porque EDM já está tomando muito so muito, eu não acho que tem muito tempo, eu acho que tudo que tem realmente feito é comercializar a música, e torná-se muito mais um produto de marketável, no próprio tipo de modernidade, inclusive hoje às vezes é uma coisa melhor. E para eles, realmente, os problemas são com o maior integral do barco da musica inovação. Na verdade, eles não têm falado, não têm falado para isso ou não entendimento, eles têm falado para a grande grande sede, e são sempre as mesmas pessoas. Então, essencialmente, como uma coisa de marketing, não, não realmente. Mas, havendo falado isso, algumas das músicas são bem legal. Então, eu posso deixar ela um pouco. Esse cara me pergunta sobre o Steve Angelo. Você gosta dele? Eu não o conheço especificamente, eu tenho que dizer. Então, eu não sei. O EDM parece ser muito amplo no momento. Pode ser qualquer coisa, do dubstep, até o centro do Electro House. E muitas coisas diferentes entre. Então, há algumas coisas que eu gosto. Eu gosto da qualidade da produção. É muito alta. Obviamente, tem sido feito em estúdios muito caros. Mas a música própria... Oh, meu Deus, é tão cheezy. Eu não posso pegar isso. Ele falou, claro, pelo estilo de som dele, que EDM não é o que ele ouve, o que ele gosta. Ele disse que, a princípio, ele não tem uma visão muito positiva. Porque ele acha que tem tudo muito a ver com marketing, com massas seguindo um determinado estilo. Não está criando raízes para a música eletrônica de fato. Mas, por um outro lado, ele acha que algumas músicas são boas. E, principalmente, a qualidade. Tem coisas que ele ouve e fala, putz, como que o cara chega nessa qualidade. É algo que realmente tem que se destacar. Ok, vou procurar outra pergunta. EDM, EDM, EDM. É engraçado, não é? É engraçado que as pessoas estão tão interessadas em EDM. Eu acho que não estou muito surpreso, eu acho. É apenas o jeito que está. Bem, um cara perguntou sobre uma mudança no Tecno. Se há alguma mudança no Tecno? Ele está falando sobre o BPM. Sim, porque as pessoas estão deslizando o BPM. Sim, tem deslizado, sim. Eu quero dizer, o BPM está deslizando. O meu BPM está deslizando também. Eu acho que muitas pessoas tem. Então, é um trabalho muito peraco, realmente. O meu rumboedes do BPM é a 145 BPM, 150 BPM, E aí euacha em torno a mesma forma, mas deu zu ter deslizando até uma década... Olha como o período de décadas. Eu aprendi coisas estava para teste pras. De acordo das de forma que os meus cabos são configurações. Osfluos sonhos até 1947 BPM. Mas estão ainda mais rápidas, than what I program at now. It's more like 128, 130. But recently I've started to speed up again, because I've just kind of decided I want to, and it was a bit slow for me. But it's funny, I've really noticed that with slower music, the slower productions, if you go over a certain tempo, that you lose that groove. And I do like the groove that you have at a slower tempo. There is a nicer groove. It's a different groove. It's not the same as thrashing it out and ramming it down people's throats, but it's got a lot more groove. You can get a lot more space between the instruments. So I'm into the new sound. Plus, of course, the scene has changed. I'm still here DJing, and I want to work. So I'm also going with the kind of, you know, the movement of the techno direction, you know, or that's my interest anyway. Okay. Bom, I li a pergunta do Rafael, mais ou menos, na verdade, a pergunta do Rafael Policarpo, que perguntou qual a mudança significativa que o techno tá passando atualmente, já que existem vários produtores baixando BPM. Ele falou, é, de fato, o BPM baixou bastante. Ele tocava em mais de 140 BPM, 145, hoje 136, mas ele já baixou mais, 128, 129. E ele falou que, por um lado, você tem que acompanhar o mercado, ele quer continuar tocando, quer continuar vivendo disso, então ele precisa acompanhar o fluxo das coisas, mas pra ele, quanto mais devagar fica o som, mais você acaba perdendo o groove. Ele acha que o groove tem a ver também com BPM, então se você toca muito devagar, você acaba perdendo o groove, que é uma característica dos sons dele. Um... 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 another question about kick compression. Do you compress your kick to make them sound better? Do you use like they can? Um... um... yeah, you know, some people always ask me this one. I... I think it's like... and I think the reason that people ask me this is because the... A kick drum é, obviamente, a beating heart da música e você quer fazer a música como você pode. E eu acho que é sempre uma questão de tentar ter a mix, a balance, a level de a música em relação ao resto da música. Se é muito loud, então a música é meio que se transforma por um bom kick drum. Se é muito quieto, não tem o suficiente, você sabe. Então, a gente tem que lembrar que isso é muito difícil, o que a gente tem que lembrar é que quando você compressa algo, você pode realmente matar a punch, porque isso é o que a compressa faz, é flattens a dinâmica, então o ataque de um kick drum é a mais importante parte, é a parte que vai realmente a punch through a música. Isso pode não ser mais ou menos, mas a frequência do que o que vai ser mais alto é a bit que vai punch through. E se você compressa a kick tão forte, você vai pegar isso, e você não vai conseguir o certo nível. Você vai ser puxando a kick e vai sempre ser tão alto, e você vai pegar isso e vai sempre ser tão alto. E você vai pensar, por que não a kick drum vai ser tão alto? Porque você vai ter todo o punch de tudo. Então, a forma que eu vou fazer é um ajustamento com o que vai acontecer, é para fazer uma changeada para o que vai acontecer. Coloca um pouco mais tempo, então, alguma pumpa na parte do que comeu. E com pressa o punk. Então, a parte de baixo do que você pode precisar de algumbraço. Você pode agirar a mais tempo e atender um pouco mais bass. Então, você pode fazer um barco lutchamento mais alto. Mas ainda ele tem que te dar um ataque que descançou. through the mix. That would be my tip on that, playing around with that, plus using groups and grouping kick and bass together in the same group and then compressing that so when the kick happens the bass just ducks just a spot. You can use a side chain to do that but I quite like to actually do that in a group. It's the way I used to do it with hardware, that's why I guess. Okay, but not anymore? Well, not so much with hardware anymore but I still do it in a similar way when using software. So you put kick and bass together in one group and then put just a regular compressor over the whole group with just some fairly moderate settings and that will help to kind of separate the kick and the bass a little bit. Again, like I said, you can use a side chain to do a similar thing but this way I just find it's a bit more subtle this way. You know, side chain tends to be very on or off, you know, whereas here you've got more control. Yeah, it's a little bit more controlled, yeah. And do you use any specific compressor or just the native from... I actually always use the Ableton Live compressor. I really like it. The new compressor is really great. On the master, I've got the glue compressor which isn't actually on at the moment but I do use that a little bit on the master as well which is quite nice. It can be a little bit vicious. I tried... I've actually recently tried to sort of avoid too much... well, you should always avoid too much compression. It will just ruin your track. I think people just compress things just because they think they should, you know. Which is something I actually quite like about machine because when I started playing with machine, you can have compression on machine as well but when you open a default page, you don't. And it sounds so clear, you know. It's not all kind of squashed, so... Sounds natural. Yeah, so it's kind of important to get the... you know, to remember. I mean, you know, something to do always is is to turn the compressors off, you know. If you're having problems trying to mix stuff, turn the compressors off and just see if you can get the levels right without them. Before compression. Yeah, because, yeah, compress after. Once you're satisfied with something, then you can think, alright, maybe I can put a bit of compression on this and I might make it better. I would go that way rather than start off with lots of compression and then end up in a real mess when you get to the end, you know. Ok, I'm trying to remember everything. I'm sorry. Yeah. Well, he said that they always ask me about compression. It's a frequent question. He said, for example, the compression of the kick, the volume, in fact, is one of the most important ones because he can't eat, let's say, even if he can't eat, he has to respect a pattern that has to do with style. He said that about compression, the most important thing is to know how to work with attack, because when you comprise, you remove the dynamics of your sound. And the punch of the kick, the punch, it's just on the attack. So if you work the attack correctly, taking the compression from the beginning, the kick will always soar with a strong punch. He said that compression is something that he always identifies. And that, for example, in mixage, when you're mixing, it's good, if it's not good, it's 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 good. Well, I think our time is over. There's a guy from France watching us. He really likes you, Jacob. He said say hi to me. Hi. And... OK. Well, we have two. And next time, there are some more questions, like about Hotwire, what's your inspiration? Uh-huh. What was the inspiration for Hotwire? Yeah, the last one. All right? Last question. That's probably a question I can't really answer, I don't really know. I guess I just started playing around with some sounds, and that's the way I build all my tracks, just start playing around. You don't think about, I'm gonna do that, or... I sometimes, sometimes, sometimes I do. I tend to do things like, uh, find samples that I really like, or, you know, I'll find some, like, weird thing from a movie, or a, or some, like, break beat, or a groove from a sample pack, or something like that, that I'm really into, and then I'll just start playing around with it, adding my own bits, and Hotwire came along with this, um, with the, it was the bass sound. I had a, I had a different version of it at first, and I went back to it, and I, I listened to it a few times after I'd written it, and I thought, yeah, it's all right, but... And then I started playing with the bass, and then the bass, then the progression came in, and I thought, you know, it sounds a little bit punky, and that's what I liked about it. I liked the fact that it was like techno, but the bass sound had this kind of slightly punk kind of progression, dun, 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 you know, that kind of thing, and I thought, yeah, all right, yeah, yeah, that sounds good, so... Nice. Well, o Leo perguntou qual foi a inspiração dele pra produzir Hotwire, e ele falou que, provavelmente, com a maioria das faixas que ele faz, ele vai mexendo, vai soltando os samples, trabalhando, e vai saindo, ele geralmente não para pra pensar como ele vai fazer, as vezes sim, mas geralmente não, e que no caso dessa faixa, ele ouviu, gostou do baixo, ele gostou do groove, achou legal algo fora do eletrônico, né, com uma pegada de punk, e ele achou que tava soando bem, então, assim, nada muito pensado, ele vai produzindo, vai saindo. Well, thank you for coming. Thank you. I hope you'll come back soon. Yeah, yeah. Right? Ta-ra. E aí 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 E aí